Estou sozinho nessa vida, minha companhia é meu violão Com um copo de uísque, uma dose de tequila e o coração na mão Porque através de uma besteira, eu fui perder quem eu mais amava Já não sei o que eu faço pra te ter de volta Virando a esquina, vai ver como eu tô agora Na mesa de um bar, com um copo de cerveja e o nome do garçom a gritar Falou garçom, qual é o melhor remédio pra eu tomar Pra essa dor que tô sentindo passar Dói, 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 dói Dói só de lembrar E por favor me traga mais uma cerveja Prometo que vai ser a saideira Dói, 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 dói Tô querendo ela de volta Vem com a Nil, vem Estou sozinho nessa vida, minha companhia é meu violão Com um copo de uísque, uma dose de tequila e o coração na mão Porque através de uma besteira, eu fui perder quem eu mais amava Já não sei o que eu faço pra te ter de volta Virando a esquina, vai ver como eu tô agora Na mesa de um bar, com um copo de cerveja e o nome do garçom a gritar Alô garçom, qual é o melhor remédio pra eu tomar Pra essa dor que tô sentindo passar Dói, 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 dói Dói só de lembrar E por favor me traga mais uma cerveja Prometo que vai ser a saideira Dói, 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 dói Tô querendo ela de volta Tô querendo ela de volta Bateu a saudade de novo Lembrando de vós sofrendo Bebendo de gole em gole A saudade no peito Doendo Doendo Não precisa chorar Eu estou aqui Pra te acalmar E te fazer feliz Lembrar do que eu te prometi Pode ter certeza Que eu vou cumprir Olha pra gente agora Graças a Deus está fazendo a nossa história Me escrevendo certo Orelhinha torta Orelhinha torta Olha aí Tudo que eu te falei Eu cumpri Já escolhi a igreja Eu estou aqui Pra te fazer feliz É tudo que eu sempre quis Bateu a saudade de novo Lembrando de vós sofrendo Bebendo de gole em gole A saudade no peito Doendo Doendo Não precisa chorar Não precisa chorar Eu estou aqui Pra te acalmar E te fazer feliz Lembrar do que eu te prometi Pode ter certeza Que eu vou cumprir Olha pra gente agora Graças a Deus está fazendo a nossa história Escrevendo certo Orelhinha torta Orelhinha torta Olha aí Tudo que eu te falei Eu cumpri Já escolhi a igreja Eu estou aqui Pra te fazer feliz É tudo que eu sempre quis É tudo que eu sempre quis Vem com o maninho Vem Se lembra de mim Eu sou aquele cara que cheguei pra você E falou assim Queria te fazer feliz Cadê? Eu preciso tanto te encontrar Te ver Matar a saudade Só pode apertar Vem cá Segura minha mão Vou te mostrar o que eu quero Para a nossa união Seu coração tá dentro de mim Amarrado com cadeado Ele nunca vai sair Você vai ver Eu vou cumprir Nunca duvide que eu posso te fazer feliz Seu coração tá dentro de mim Amarrado com cadeado Ele nunca vai sair Você vai ver Eu vou cumprir Nunca duvide que eu posso te fazer feliz Se lembra de mim Eu sou aquele cara que cheguei pra você E falou assim Queria te fazer feliz Cadê? Eu preciso tanto te encontrar Eu preciso tanto te encontrar Te ver Matar a saudade Só pode apertar Vem cá Segura minha mão Vou te mostrar o que eu quero Para a nossa união Seu coração tá dentro de mim Amarrado com cadeado Ele nunca vai sair Você vai ver Eu vou cumprir Nunca duvide que eu posso te fazer feliz Seu coração tá dentro de mim Amarrado com cadeado Ele nunca vai sair Você vai ver Eu vou cumprir Nunca duvide que eu posso te fazer feliz Seu coração tá dentro de mim Amarrado com cadeado Ele nunca vai sair Você vai ver Eu vou cumprir Nunca duvide que eu posso te fazer feliz Lá vem você Com essa sua historinha boba Vou avisar Que esse seu teatrinho aqui não cola Chega pra sua amiga e inventa uma coisa de mim Mas na verdade eu sei que no fundo você gosta Você vira na pegada do neguim Mas quando chega lá inventa uma outra história Te avisei Você não quis ouvir Agora tá prevendo tudo que eu sentia Vou avisar Agora sou eu que vou tirar Você da minha vida Hoje, hoje eu vou beber Vou tirar da minha vida e do meu coração A sua imagem e você Mas vou logo confessar Se eu tiver recaída Por favor Não deixe ela voltar Hoje, hoje eu vou beber Vou tirar da minha vida e do meu coração A sua imagem e você Mas vou logo confessar Se eu tiver recaída Por favor Não deixe ela voltar Lá vem você Com essa sua historinha boba Vou avisar Que esse seu teatrinho aqui não cola Chega pra sua amiga e inventa uma coisa de mim Mas na verdade eu sei que no fundo você gosta Você vira na pegada do neguim Mas quando chega lá inventa uma outra história Te avisei Você não quis ouvir Agora tá prevendo tudo que eu sentia Vou avisar Agora sou eu que vou tirar Você da minha vida Hoje, hoje eu vou beber Vou tirar da minha vida e do meu coração A sua imagem e você Mas vou logo confessar Se eu tiver recaída Por favor Não deixe ela voltar Hoje, hoje eu vou beber Vou tirar da minha vida e do meu coração A sua imagem e você Mas vou logo confessar Se eu tiver recaída Por favor Não deixe ela voltar Limpe Produções Edu Súdio Gravando só as melhores Eu tô chegando, hein Mente, fala que seu coração não pensa mais em mim Mente, fala que seu coração não pensa em mim Mente, fala que não tem nada entre a gente Mente, mas sente Mas sente Que a gente pode ser lá na frente O que você mente Mente, fala que não pensa mais em mim Mente, fala que quando abre o celular não vai ouvir Meus áudios Meus áudios Falando que te amo Bem alto Bem alto Então por que cê mente Disse que não pensa na gente Se quando você vai dormir A primeira coisa que vem na sua mente Eu sei que é a gente Então por que cê mente Se por fora você é assim Mas por dentro seu coração ainda Bela Pela Pela Gente Vem com o maninho Vem Mente, fala que não pensa mais em mim Mente, fala que quando abre o celular não vai ouvir Meus áudios Falando que te amo Falando que te amo Bem alto Bem alto Então por que cê mente Disse que não pensa na gente Se quando você vai dormir Se quando você vai dormir A primeira coisa que vem na sua mente Eu sei que é a gente Então por que cê mente Se por fora você é assim Mas por dentro seu coração ainda Pela 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 Gente Vem com o maninho Vem Eu sempre te dava valor Carinho e muita atenção Mas você só me enzobava E me jogava no chão Agora que a vida mudou Você vem querendo voltar Depois de tudo que fez De tanto me magoar De tanto te avisei Não foi um ano, nem duas, nem três Agora quer dar valor Que pena que acabou Eu te avisei Você não quis saber de mim Depois que me perdeu Agora ela tá aí Bebendo Sofrendo Pedindo pra voltar Desculpa Mas não vai rolar Agora tá aí Se fingindo de coidadinha Você não deu valor A tudo que você tinha Agora tá aí Me pedindo pra voltar Eu te avisei Agora chora Eu sempre te dava valor Carinho e muita atenção Mas você só me enzobava E me jogava no chão Agora que a vida mudou Você vem querendo voltar Depois de tudo que fez De tanto me magoar De tanto te avisei Não foi um ano, nem duas, nem três Agora quer dar valor Que pena que acabou Eu te avisei Você não quis saber de mim Depois que me perdeu Agora ela tá aí Bebendo Sofrendo Pedindo pra voltar Desculpa Mas não vai rolar Agora tá aí Se fingindo de coitadinha Você não deu valor A tudo que você tinha Agora tá aí Me pedindo pra voltar Eu te avisei Agora chora Tchau 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 Tchau